Na sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela com datas e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O Ipiranga enfrentará o Fortaleza no dia 6 de abril, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, em um jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer a fase também embolsa o valor de R$ 1,7 milhão.